Diante da onda de manifestações marcadas por vandalismo e violência em contestação dos resultados eleitorais de 9 de outubro, o chefe de Estado, Flip News, diz ser necessário saber respeitar as regras do jogo. Flip News, que falava em reunião virtual com embaixadores acreditados na diáspora, entende que os partidos políticos conheciam as normas que regem o processo eleitoral no país. Ninguém vai para o campeonato, para o jogo, sem saber as regras. Se o jogo tem uma venda bonita, tem que saber antes, para preparar a pessoa. Se terá prolongamento, que ideia? Se agora vocês estão mais fora, ali tem ouvido o árbitro, não é? Por isso, quando apita, quando reclama, as pessoas vão aí, as regras têm que ir. E essas regras foram conhecidas antes e aceitas. Então, se aceitamos as regras antes do jogo, é preciso respeitar estas regras. É o mínimo que se faz. Incluímos adeptos. Flip News afirma não fazer muito sentido que os partidos políticos perdedores nestas eleições venham reclamar quando tinham os seus próprios delegados a observarem de perto o processo eleitoral. O torcido cada partido político com ligação de partidos e um grupo de cidadãos proponentes designa, dentre os eleitores, dois delegados de candidatura para cada mesa de assembleia de voto, sendo um efetivo e um suplente. Isso está na lei. O que acontece, muitas vezes, alguns partidos não conseguem preencher o país. Porque a política não é barata. O presidente da República argumenta que o escrutínio foi observado por um elevado número de observadores, incluindo jornalistas das cidades e internacionais, tendo sido classificado como livre, transparente e justo, apesar das contradições. O nosso processo foi observado por mais de 25 mil. Eu, quando estava a trocar impressões com alguns colegas meus, homólogos, como o presidente, o que? A pergunta foi 25 mil. Estava aberto a casa. Declarações preliminares dos observadores, como falámos, como foi referido, preliminares e os observadores, que eram nacionais como estrangeiros, em geral, referiram que as eleições foram livres e justas. Só que, a posterior, a posterior, alguns observadores referiram-se ao fenômeno dos enchimentos. Os jovens estavam lá, eu até pergunto, vocês aqui colaboraram para o enchimento e tal. Estavam lá, sentados, com a senhora de firmar, vocês estavam lá, e depois, há o enchimento, então, precisa de ser ouvido também. Na verdade, esta questão tem solução, essa tem solução, nos termos da lei, que prescreve que, durante o apuramento, deve-se abençoar os boletins de voto com o número de voto superior nos votantes, versus o número de editor. Flip News falava esta segunda-feira, durante uma reunião virtual, com embaixadores acreditados na diáspora.